Boa tarde meu povo, tudo bem a vocês? Nós estamos bem, graças a Deus, e só nós acordarmos, né? E respirarmos, estamos respirando, estamos vivos, para a gente já é maravilhoso, né? Rapidinho, contar a história de um senhor, esse senhor ele ficou internado três dias, depois de três dias que saiu do hospital, deram a conta para ele, um valor alto, né, hospital particular, aí ele começou a chorar, e o senhor começou a chorar, chorar, e o diretor do hospital ali, os médicos, ele começou a falar para ele, olha, ela não chora não, essa quantia aí, é o preço alto, na verdade, mas o senhor está vivo, respirando e tal, aí o senhorzinha respondeu assim, olha, eu estou chorando, não é por causa do dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro em conta, não é isso, né? Eu estou chorando por causa de como que Deus é maravilhoso, porque o velhinho falou, eu tenho setenta e poucos anos, e fiquei aqui no hospital três dias, respirando, ficou esse valor, agora imagina, e eu fosse pagar esses anos todos que eu tenho, ao nosso Deus, ao meu Deus, se eu fosse pagar a conta que eu não teria que pagar, eu respiro todos os dias o fôlego devido, então é importante, interessante isso, pessoal, né, e ser grato a Deus pelo fôlego devido. Pessoal, rapidamente, nós vamos fazer hoje aqui, é uma... Panqueca. Uma, não, umas panquecas, mostra mais perto aqui, Marta, ó, aqui a Marta já fez aqui, gente, ó, nós sempre fazemos de carne moída, hoje é uma fazenda de frango desfiado, né? Então aqui a Marta colocou o frango desfiado, tem azequidona, milho verde, alho, temperado normal, né, Marta? É. E colocou um creme de leite, um pouquinho, pra dar um canteão também. Aqui tem uma franguinha na panela, gente, vai cozinhando do jeito, colocando a abrinha, fritando e tal, tá, tá, show de bola. Feijãozinho tá aqui, né? Feijão tá aqui, depois vai dar uma fervidinha, ferventadinha. Vamos fazer a massa então, pessoal? Chega lá um pouquinho, Martinho? É, o batizado ficou ligado, tá chegando mensagem, né, Marta? Pessoal, vamos fazer aqui, não é, é recente que o que nós fazemos aqui, né? A gente faz meio no olho assim, ó, ó, então, tanto mais ou menos de leite, você pode colocar, vamos pôr, vamos pôr três xícaras, né? No caso é três xícaras, mais ou menos de... Três xícaras de leite. Pessoal, meio copo de óleo, a gente faz assim na base, já que a gente tem uma base, né? A gente não é profissional, mas tá fazendo vez em quando e já pegou o jeito, tá? Três xícaras de leite, meio copo de óleo. É, o certo é quebrar o óvulo fora, né? Pra ver se tá bom ou não, né, Marta? É, não vai que não tá, né? Isso é de forte. Esse tá bom. E esse tá bom. Os dois tá show de bola? Eu não bati, porque ele vai bater tudo junto aqui. Bate junto aqui, né, Marta? É, né, pessoal? Aqui faz o boteiro rápido e ligeiro. Vou colocar uma colherzinha aqui, Marta. Uma pitada de sal, gente. Pitada de sal. Colocou a tampa. Pessoal, desculpa o barulho. Se eu for mais perto, um pouquinho, Marta. É, mas é necessário, né? Acho que nós vamos gravar direto, gente. Se eu for pôr no vídeo, no aplicativo, aí eu corto o barulho, tá? Senão vai ser direto. Tá suando, Marta? Tá suando, Marta. Dá pelo fogão, né? Dá calor. Vai ficar com quem vai lente pra lá. Você pode? Ou não? Eu pôr... A média de dois copos de paris de trigo... Eu vou passar um pouco. Vou passar um pouco. Um pouquinho só para a mão. Show de bola, a Martinha fala como na cozinha é meio esquisito, no caso eu né, não é assim, vai meio adoidado assim, mas dá certo. Não é Marta? É. Ó, quer dar um cheio do seu frango lá, dá para que apertar. O pessoal vai esquentar a panela aqui um pouquinho, a outra Martinha vai, esse frango pessoal, a Marta faz assim, vai pondo um pouquinho de água e vai deixando ele secar a água, refritando na gordura. O bichinho fica desmanchando depois, fica bom demais viu. Olha lá, chega uma vinha, chega uma vinha, daqui a pouquinho o bicho está se pedaçando de pão. Marta, tá ligado o fogo, bota na sua função de novo. Aí, colocou um fiozinho de água só para... Vamos ver se dá certo pessoal, vírgula cores. Não é Martinha? É. A nossa recente de panqueca. Vamos pegar o negócio para pegar aqui Marta. Não é. Vou pegar essa concha aqui, deixa esquentar bem aqui gente. que nós não fazemos só para vocês verem como que a gente faz. Não é Martinha? Vou colocar aqui para a Marta fazer aqui. Essa pia aqui de dentro de casa é mais pequena, a de lá fora, a pia lá de fora é bem maior, é bem mais boa do que essa. vai dar para você se virar aqui depois, é Marta? Essa pia lá se combina a próxima, vamos ver. Vamos lá. Tá mexido assim gente, ó. Tá mexido assim gente, ó. Eu vou afinar mais um pouquinho a massa para ela correr melhor. Ela ficou meio a... Ficou meio a grossa. Ficou meio a grossa, faz o que? Ficou meio a grossa, toma um pouquinho de leite. Ficou meio a grossa. Ficou meio a grossa, agora é? O troco é meio a grossa nua. Não. Uma pouquinho de leite ali ó. Ela é mais fina Ela Pode deixar Ela Pode conversar também Não tá querendo aparecer hoje Pra conversar pode Aí você dá uma Ajeitada Essa panela aqui gente Essa frigideirona aqui é boa Só que a gente acabou Passou alguma coisa ali Ela não tava Porque isso não conduzou direito A gente vai abrir o negócio Pra colocar aqui Pegar essa redor Pode ser Vou colocar os bichinhos aqui A gente vai tirar esse negócio que Grudou aqui Martinho Essa panelinha já foi boa Agora Passou a colher aqui Alguma coisa aqui Acabou tirando A delícia dela Agora vai dar certo Pessoal lá nós sempre faz Ficarem moída né Marta É Na verdade de frango Mas nunca fez Primeira vez Primeira vez hoje Vou fazer a voz primeiro aqui Marta Depois eu mostro O que vai fazer o pessoal Pra não juntar muito aqui né Tá bom Eu vou fazer as primeiras Porque depois a Marta faz as outras Não Mas nós Aí pessoal Dá uma tiradinha esse primeiro Quando a frigideira tá bem boa Não é preciso né Porque ela já vira sozinha Mas sozinha não Vira Sem precisar fazer isso Mãe Mãe Fazer mais uma? Aí eu mostro mais fácil A Piscinha tá fazendo arte ali Quando vem ela dando risada assim É que ele tá fazendo arte, né Márcio? É Olha lá o cara que ele tá fazendo Mostra lá, Márcio A garrafinha Tá bom Fazendo arte aí na preta Não sei Tá meio baixo, Márcio? Tá não Tá com a abacidade não? Meio... Lento, né? Tá meio lento É, eu acho que tá bom Depois eu vou fazer aqui, gente Enrolar elas Pra vocês verem como que a gente faz O desenrolar aí da panqueta É, eu acho que a gente tá falando assim É a mão de piscina É a forma que a gente faz, né? É a forma que a gente faz É essa daqui A mamãe, a mamãe A mamãe Ó, olha como que ficou estrada aqui Ó, olha como que ficou estrada aqui Eu falava a minha agulha Eu falava a minha mão ontem Dá esse paninho aqui, meu amor É, põe no prato, né Márcio? É Pega esse pratão bonito da Marta aqui, gente Ó Ó Foca bem, Marta Que vai ficar uma coisa Coisa rica Chega mais perto aqui, amor Fazer favor Ó Ó o que tá aqui, gente Esse aqui tá Rapaz, esse aqui tá show de bola Olha que coisa boa Você tá doido Aí a gente vem aqui, gente Ó, o negócio é assim Ó Fazer igual os colatinhos lá, né Márcio? Tá só ouro A outra Deixou as panquecas Opa, caiu Pessoal, depois nós vamos fazer um molho vermelho ou branco, Marta? Vermelho, né? Depois nós vamos fazer um molhinho, gente Pra nós pôr por cima Rapaz do céu Acho que tá uma bênção, Marta Pessoal, um abraço pra nossa amiga Pediu pra nós mandar um abraço faz dias, Marta Esqueci A nossa amiga Lígia, né? Que tem o canal lá Um abraço, amiga Deus abençoe Muito obrigado Quem não conhece Vai lá conhecer O cantinho da nossa amiga, né? Pessoal, eu fiz três, ó É... Eu não queria cortar o vídeo, hein? Deixa eu dar uma pausada Depois nós mostramos mais, viu, gente? Beleza? Beleza? Beleza?